Eu sou um cientista Eu sou Malu Malu Malu, Malu Acorda, Malu Que foi, mãe? Já são 10 horas? Que 10 horas? São 6 horas da manhã, menina 6 horas da manhã? 6 horas da manhã Mãe, deixa eu dormir Malu, acorda, tenho um negócio muito legal pra te falar Você acordou atacada, hein? Nenhuma ideia pode ser legal Às 6 horas da manhã Ah, mas essa você vai gostar Lembra quando o Rony fez o desafio com você De 24 horas com você De mãozinha de boneca? Lembro, foi uma ideia terrível Então, o que você acha De a gente fazer esse desafio com ele? Isso é uma ideia brilhante Mãe, mas ele vai usar mãozinha de boneca? Não, eu pensei numa coisa Muito maior Ah, vai ser incrível Não, eu pensei numa coisa Eu acho que o seu sou É uma ideia Que fome Dizendo É um 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 O que é isso? Não, não, não. O que é isso? Vocês estão rindo de quê? Que horas tem? Ai, pai, são sete horas da manhã. O quê? Fim. Vocês ficaram malucas. Acordar às sete horas da manhã mesmo. É porque é essa hora que você tem que acordar para se alimentar. O que significa isso? Pai, você lembra do desafio da mãozinha de boneca? Acabei de lembrar. Sim, você está no desafio mão de dinossauro por 24 horas. Eu vou ter que fazer tudo com essas mãos de dinossauro? Isso mesmo. E não é só isso, não, pai. Não? Não. Ainda tem mais. Eu quero saber por quê que eu estou amarrado desse jeito. Já não bastam essas mãos de dinossauro? Não, você tem que ficar igual um dinossauro de verdade. Ih, que dinossauro é esse amarrado, Balu? Você é um tironissauro-rex. Sim, Jack, você é muito velhinho lá do tempo dos dinossauros. Eu? Isso. Eu, é claro que não. Eu no meu auge dos meus 22 anos. É. Convenceu não, né? Não. Olha, olha, olha só como é que eu estou. Isso, papo. Tá igualzinho, meu irmão. Tá igualzinho. Eu sabia que você era amigo deles. O quê que é isso? Deve ser o rabo do dinossauro. O rabo do dinossauro? Tironissauro. Tironissauro. E agora, como é que eu vou fazer minhas coisas? Ah, pai, isso aí a gente vai ver. Enquanto isso, eu e mamãe, a gente vai lá pro shopping. Tem muita coisa pra você fazer. Pra você fazer? Shopping? Isso. E eu não vou? Ih, já vi que não. Ih, como é que eu vou? Como é que eu vou sair daqui agora? Olha, tá divertido, mas... Ih, peraí. Ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah. Como é que os dinossauros levantavam? Ah. Cadê meu óculos? Estou enxergando nada. Estou ganhando habilidades. Eu sou o ninja dos dinossauros. E se você está gostando dessa tag, se inscreve no canal agora. Liga o sininho e não esquece de deixar aquele like. Será que você consegue deixar um like imitando um dinossauro? Melhor não. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu pegar meu óculos. Calma. Como é que eu vou montar o óculos? Agora vai. Aê. E... E aí. E aí. Ha-ha, montei. Tá difícil. Olha, se botar o óculos tá difícil. Peraí. E se der vontade de ir ao banheiro? Como é que faz pra limpar? Gostei dessa tag, não. Consegui. Aqui não. Vamos lá. Hum. Hum. Ah. Agora vamos ver que roupa eu vou botar, eita, é, Pantera Negra não, essa também não, ah, vou ficar com a do Cacá Stancey, agora, como é que eu vou botar essa roupa, ah, vou ficar sem dúvida mesmo, eita, vamos lá, ih, olha isso, olha aqui, olha aqui, ih, deixa abrir no vídeo, vamos lá, tá, agora, deixa eu ver aqui, deixa, um pouco de privacidade, lavamos nós de novo com óculos, tirar a remela, não podemos desperdiçar água, agora, eita, como é que eu vou fazer isso? Eu sei, cabeça, olha aqui, acho que não foi como eu pensei, mas, mas, agora, aqui, ah, eu acho eu não usei uma corく assim, agora, eu vou botar aqui, ah, aqui eu vou botar aqui, ah, E você está ruindo, né? Ei, cadê meu café? Nossa, vocês podiam ter deixado ele pronto, né? Dibia! E vira? Como é que eu vou fazer isso com essas mãozinhas de dinossauro? Ah, vai ter volta, hein? Vamos lá, eu como meu ovinho de manhã. Eu consigo! Peraí, peraí. Ah! Vem aqui na pontinha. Oi? Eita! Isso aqui não vai dar certo, não. Deixa eu levar as minhas mãos de dinossauro. Ah, até que não está tão difícil, não. Vamos comer um pão. E como é que eu abro isso? Ah, eu tô com fome. Ah, é? Então eu sou um dinossauro de vez. Essa é a minha presa. Deixa eu me esconder. Ah! 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 Eu quero beber um suco! Eu consigo! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu não consigo! Sentei em cima do meu rabo! Chega pra lá! É difícil ter rabo, hein? Agora sim! Eu tenho que imprimir isso aqui! Pra loja! É uma arte! Você sabia que todas as artes que você encontra na loja Rony Fischer é o próprio Rony que faz? Então, agora eu tenho que imprimir porque a gente está muito atrasado! Nós temos que entregar as novas canecas pra loja pra chegar até vocês! Se você não conhece a loja Rony Fischer, não deixa de clicar no link que está aqui na descrição e lá de lá nós temos bonés, camisas, cadecas, nós temos o jaleco oficial do mini cientista e muito mais! Mas se você é um mini cientista, peça autorização aos seus pais! E agora? Deixa eu ver! Ai! É ruim de mexer! Pera aí! Agora sim! Agora! Não abriu! Agora! Caraca! Aqui! Valeu! Ai! Tem que dar duplo clique! Eu seguro com essa mão! Aí! Agora sim! Ah! Olha lá a máscara do Mr. Tron! Não é ela! Eu tenho que encontrar a Malu mascote! Deixa eu fechar! Agora sim! Ha-ha! Estou ficando bom nisso! Ha-ha-ha! Delequei o arquivo! Eu delequei o arquivo! Não! 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 Eu fiquei a semana toda, não! Eu deleitei, não! Só mudei de lugar! Olha aqui! Ele ficou de lado! Oi! Vamos nós! Agora vai! Ha-ha! O segredo é a delicadeza! Vamos lá! Delicadeza! É a delicadeza! Abreu! 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 Tem que virar! Agora! Vamos virar aqui! Abreu! Como é que vira! Abreu! Ah! Vou empreender assim! Vai! Chega pra... Vamos lá! É... Como é que imprime? Contra ou pê? É contra? Oh! Eu sou um gênio da computação! Ai! Deixa eu ver! propriedades, arquivos e vamos imprimir! Tem que vir aqui também, hein? Ah-ha! Agora sim! Vamos ver como ficou! Ah-ha! A Adriana é que inventou isso aqui! E se eu também fizer uma trollagem de dinossauro! Ah-ha-ha! 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 Esbarrei! Olha! Esbarrei de novo! Ah-ha-ha! Ah-ha-ha! Ah-ha-ha-ha! 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 Hum-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha! Metido esperto nunca dá certo! Vamos lá! Aqui, olha lá! Tá saindo, hein! Eita, enquanto vai imprimindo, ai, deixa eu beber minha água, ai, que sede, ai, 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 tudo com essa mão de dinossauro difícil, e, já imprimiu, ai, ai, agora sim, e você não gostaria de ter uma arte dessa numa camiseta? Eita, deixa eu entregá-la, agora vou deixar aqui, que é a Adriana entrega. A minha presa! Prepare-se para o meu ataque de fofura! Muito fofo! Agora sim! O que você acha da gente tocar violão com mãozinhas de dinossauro? E agora a minha apresentação! A aeem! A voz conseguiu! Eu quero ver, tudo eu quero ver, tudo eu quero ver. Eu quero ver, tudo eu quero ver. Meu caro tem uma eriginha aqui, bombom e baralão. Meu caro tem suco de fruta! Chega aqui de neve de neve! Tá bom! Olha, ninguém aprecia uma boa pússica. Tá certo, olha. Os vizinhos até reclamaram. Ai, ai, o que é que eu vou fazer com essas mãozinhas de dinossauro? Ai, eu não aguento mais. Olha só como eu tô. Como é que eu vou fazer os meus exercícios? Vamos tentar aqui fazer uma flexão. Dois! Parece até alguém. E pra levantar agora de novo? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eita! Quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada. Esse dinossauro está de férias. Eu vou é assistir uma TV. Isso aí, galera. Vamos mudar o canal. E vou ficar aqui de calda pro ar. Eita, não vou fazer mais nada. Ai, se bem que deu uma fominha. Quer saber de uma coisa? Eu desisto! Eu desisto! Não, pai, você não pode desistir! Pai, você não pode desistir! Chega de dinossauro! Não quero mais saber! Tá bom, deixa eu tirar o nó pelo ar. Não, deixa eu tirar a mão. Bem, pelo menos agora eu sou um dinossauro atlático! Sou um dinossauro marinho! Vou ficar aqui de dinossauro o dia todo! Ah, esse é o almoço! Metida esperto nunca da ser! Sou um cientista! Eu sou um cientista! Eu sou um cientista! Obrigado.